O mundo não para em meio à pandemia da Covid-19 e, com isso, nós devemos ter uma geração de bebês nascidos em meio à pandemia. Com certeza, muitos pais e mães estão ansiosos, sem saber muito bem que medidas tomar, seja antes ou após o parto. Para tirar dúvidas sobre esse assunto, quem está comigo hoje é a doutora Roberta Graber, que é médica, ginecologista e obstetra, além de associado, especialista do Livres. Bom dia, Roberta! Bom dia, mano! É sempre um prazer estar aqui, muito gostoso, nessa época de pandemia, né? E vai ter mesmo muito bebê nascido de corona, nascido nessa fase do corona, mas eu acho que eu vou conseguir tranquilizar os pais e as mães hoje. Boa! Então, se você quer dicas para como proteger o seu filho, confira a nossa entrevista, compartilhe o vídeo com aquele seu parente ou amigo que está esperando o bebê, que está nessa situação. Já deixa aqui o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações, porque mesmo em quarentena, o Livres Notícias traz conteúdo novo para você, de segunda a sexta-feira, sempre com os principais destaques do dia, para quem defende a liberdade de turismo. Doutora Roberta, o Covid-19 é uma doença nova, todo mundo só fala sobre isso e, em muitos sentidos, está todo mundo tentando aprender a lidar com ela, né? Quais são as recomendações para grávidas? E aí, vou fazer logo outra pergunta, porque teve uma confusão sobre se grávidas fazem ou não parte do grupo de risco, né? Eu queria que a senhora esclarecesse o porquê, ficou uma informação meio desencontrada sobre isso. Mas não, então vamos lá. Toda doença infecciosa, tá? Traz como grupo de risco as grávidas. Por quê? Porque a gravidez é um estado em que a mulher vai ficar menos protegida imunologicamente. A gente tem sempre que pensar que metade do neném, na verdade o neném inteiro, porque ele é um indivíduo, né? Já o nenenzinho é um indivíduo, é metade vem do pai. Então, a nossa imunidade durante a gravidez, ela é um pouco diferente. Existe uma pequena porcentagem de grávidas, isso no geral, que tem uma resposta muito ruim às doenças infecciosas. Então, as grávidas, elas acabam sempre sendo grupo de risco, né? No coronavírus, especificamente, ou seja, é uma doença nova, né? Mas não parece que o corona tenha, assim, uma predileção por grávidas ou faça mais mal às grávidas do que às mulheres. Só que a gente já tem agora, hoje, até a gente recebeu uma nova pesquisa sobre a positividade, eles estão, em alguns centros, eles estão testando todas as grávidas que entram, com sintoma, sem sintoma, todas as grávidas, porque é um grupo pequeno, né? Então, dá pra fazer isso. E aí a gente viu que tem muita grávida sintomática com o Covid, que a grávida é jovem e tudo mais. No Brasil ou em outros lugares? Não, esse exame, esse compilado, é um compilado da Lancet, que saiu hoje, na verdade, é a China, Inglaterra e tem mais um país que eu não me lembro, tá? Não, o Brasil não tá, não. A gente não tem ainda a casuística brasileira, né? A gente tem uma casuística chinesa, bem poucudo, assim. A gente tá com problema de testagem no geral, né? Isso, isso. Tanto é que esse trabalho, a gente tem um grupo de médicos justamente discutindo isso. Será que vale a pena aqui no Brasil a gente fazer isso? Testar todas as grávidas que entram na maternidade? Talvez seja um grupo de controle e talvez seja muito bom, né? Porque a gente vai ver que tem muitas pacientes falso, negativa, sem sintoma, positiva, sem sintoma. Então, é importante até pra tranquilizar a mãe e o pai. Então, a gente sabe que parece, tudo indica que o corona realmente passa pro neném durante a gravidez, né? Só que não parece fazer mal especificamente pro neném. Eu vou fazer um paralelo. O que eu quero dizer com isso? Então, a gente tem a zika, né? A zika também é um vírus, né? O zika, ele tinha uma atrofia por grávidas e quando ele entrava em contato com o neném, ele podia causar, por exemplo, a microcefalia. Então, até agora, os nenenzinhos que nasceram de covid, com covid e que a gente conseguiu diagnosticar positivo, não parecem ter nenhuma complicação diretamente relacionada ao vírus. Eu acho que antes de ontem, se eu não me engano, e foi manchete, inclusive, que um nenenzinho de 30 semanas teria sido o mais novo, mais nova vítima do corona. Eu acho esse tipo de notícia complicado. Por quê? Porque esse nenenzinho, né? A mãe e o filho, né? Esse neném, ele tinha 30 semanas. Então, é super prematuro. Esses nenéns, por si só, já tem uma chance menor de sobreviver. Então, é difícil a gente atribuir ao covid, mas realmente ele tinha ali o vírus e a gente ainda sabe pouco, mas o que a gente sabe, o que a gente está vendo, é que parece que esse vírus não é o vírus que gosta muito, graças a Deus, de neném, né? E nem das mães. Ele parece afetar as grávidas igualmente como afeta as mulheres. Mas como algumas grávidas sempre vão ter uma doença mais grave, né? A gente teve aí uma grávida, acho que ontem ou hoje, que morreu no HC, que mostra bem isso, né? De frente do H1N1, não sei se vocês lembram também. H1N1 em grávida era terrível. Por isso que a gente tem pedido tanto para as grávidas se vacinarem, tá? Então, as grávidas sempre são um grupo de risco para doenças infecciosas. A senhora falou de um recém-nascido que morreu. Talvez é o caso que qualquer doença poderia ter matado, né? Como a senhora explicou. Mas teve o outro caso de um bebê de três meses no Ceará. Não sei se a senhora chegou a ver. Mas quais os cuidados que as mães e os hospitais têm que ter nesse momento com o bebê recém-nascido que ainda está no hospital? Então, na verdade, hoje em dia a gente tem alguns hospitais que já estão preparando salas de parto para mães com Covid. E aqui no Brasil, isso é uma coisa muito legal, todo o neném que nasce no hospital vai ser acompanhado por um pediatra neonatologista. Então, é lei aqui no Brasil e essa lei é cumprida de um modo geral. Então, o parto hospitalar, ele vai ter um pediatra ali dentro da sala, né? Que ele vai chegar depois, mas ele sempre está dentro da sala. E esse pediatra já deve fazer todo o exame, o primeiro exame do neném. E, se possível, se houver, por exemplo, a mãe entrou e com certeza ela é Covid positivo e digamos que ela seja sintomas leves, né? É recomendado que se colha desse neném. Se esse neném estiver bem, mano, então assim, ele nasceu bem, ele está bem. Ele vai, na verdade, o que a gente tem proposto para as mães, né? Aqui em São Paulo, e esse é um protocolo que a gente vai adaptando do dia a dia. Então, todo dia eu recebo um protocolo adaptado. Mas, por enquanto, o que a gente aconselha é o alojamento conjunto. Por que vocês aconselham o alojamento conjunto? Que é quando o neném fica com a mãe. Porque a gente também mudou algumas regras nas maternidades. Então, por exemplo, as visitas à maternidade estão proibidas. A gente limitou a um acompanhante, né? Ou seja, geralmente é o marido, mas se não for o marido, é óbvio que a mulher pode levar um acompanhante. E esse acompanhante, às vezes, a gente... Alguns hospitais já tinham como regra ter um acompanhante. Só que você podia mudar esse acompanhante. Então, saía o marido, entrava a mãe. Aquele rodízio para visitar o bebê. Isso. A gente limitou isso, né? Então, durante o trabalho de parto, outra coisa, né? Não é porque a mãe está com Covid ou não, que isso vai determinar se é parto normal ou cesárea. Então, o que vai determinar se é normal ou cesárea são as condições obstétricas. A gente não precisa fazer uma cesárea porque está com Covid. Mas, de qualquer forma, esse parto dessa mãe com Covid, né? Com o sintoma, deve ser feito... Deve ser sustentado, atendido pelo menor número de pessoas possíveis circulando na sala. Então, a gente enxugou muito... Tem uma redução da equipe. Isso. Porque a obstetrícia, geralmente, ela é festiva, né? Então, a gente tem muita gente na sala, é um clima gostoso, né? Então, às vezes, a gente deixa mais de um acompanhante entrar porque é alegria, é vida que está vindo. Então, isso mudou um pouquinho a rotina. Então, a gente realmente deixa entrar os dois médicos, né? Que é o médico assistente e o auxiliar, o anestesista, se for necessário, uma enfermeira obstétrica e o pediatra. Então, já é muita gente, de um modo geral. E por que o alenjamento conjunto? O alenjamento conjunto é justamente isso. Então, a gente vai tentar limitar o acesso de pessoas a esse neném. Porque ele está chegando ao mundo e quanto menos contato ele tiver... Então, por exemplo, vamos levar ele para um berçário. A gente não vai conseguir berçários de isolamento nesse nível, né? Então, é mais seguro para o neném. Ó, gente, isso tudo que eu estou falando é para o neném que nasce bem. Então, ele passou pelo pediatra ali. Esse pediatra vai examinar esse neném todos os dias, enquanto ele estiver na maternidade. Então, geralmente, tem pelo menos uma visita do pediatra. E é óbvio que a mãe, apesar de estar no alenjamento conjunto, vai ter toda a assistência, né? A distância. Então, ela vai ter a enfermeira, ela vai ter a auxiliar, o acompanhante pode ficar com ela. E qualquer coisa que eles notem no neném é só chamar, né? Os nenéns que nascem com o Covid positivo, se eles estão bem, eles têm a mesma indicação. Então, eles vão para casa depois de três dias, né? E a gente continua observando. O que a gente tem visto, mano, é que alguns nenéns que a gente conseguiu fazer o marcador, em vez de eles terem o PCR, o PCR é aquele que a gente colhe no nariz e que tem, seria a doença vigente. Então, o PCR, ele é ainda o golden standard. O que isso quer dizer? Golden standard quer dizer assim, é o exame que melhor vai diagnosticar a Covid. Esse exame, na verdade, no neném, até agora a gente tem poucos positivos. A gente teve algumas sorologias positivas. E é isso que faz a gente pensar que, muito provavelmente, esse contágio vem lá da mãe e esse neném já nasce com IgG positiva. O que a gente precisa ver se confere ou não imunidade para esse neném, mas até agora parece que sim. Então, é importante assim, pode ir tranquila para a maternidade, pode ter o seu parto normal e depois você vai ficar com o seu neném e vai, lógico, qualquer dúvida, pergunte, vai tomar suas magicações. Se tiver a mãe que tem Covid, se ela estiver se sentindo bem, então, ah, eu estou me sentindo bem, estou me sentindo como se eu estivesse resfriada, ela pode amamentar o neném? Pode, tá? Só que ela tem que amamentar de máscara. De máscara e sempre, né? Antes de manipular o neném, álcool gel na mão ou lavar as mãos, que é melhor ainda, né? Ou seja, eu posso entender com isso que o leite não transmite o Covid, mas as gotículas da boca sim. Isso. O leite materno também, a gente já detectou. A gente tem detectado o Covid também nas fezes, né? Então, tem todo um trabalho aí rolando. Então, muito provavelmente, ele vai estar no leite, mas a quantidade que tem ali no leite é muito pequena. Então, isso não... Até agora, a gente não tem nenhuma indicação de suspender aleitamento materno, né? Então, isso é muito importante. Então, digamos que amanhã... Ah, eu sou mãe, acabei de ter neném, e eu estou me sentindo muito gripada. Não quero amamentar, porque não quero colocar máscara, porque é muito ruim mesmo, né? O que a gente vai fazer? A gente vai secar esse leite? Não! Por quê? Porque daqui uma semana ou duas, essa grávida vai estar ok, essa puérpera vai estar ok, e aí ela pode continuar amamentando. Então, a gente recomenda que tire o leite, né? Pode oferecer aquele leite na mamadeira, né? E depois que passarem os sintomas, porque a grande maioria dos pacientes e as grávidas também vão ter sintomas leves, né? Então, depois aí ela vai ter mais três, quatro, cinco, seis meses para amamentar, né? É bem importante dizer isso para as pessoas não ficarem assustadas. Muito bom. Agora, nesse período pós-parto, a gente sabe que muita gente sempre... A maternidade, muitas vezes, é um sonho, né? É uma projeção ali de muitas expectativas da família inteira, e a pessoa acaba que, assim que tem o filho, está doida para mostrar o filho para todo mundo, para receber visita dos parentes, dos amigos. e agora não está pudendo, né? Tem alguma dica para lidar com a ansiedade? Olha, Zoom, tem o Zoom, tem FaceTime, tem o WhatsApp, tem fotinho, né? Para vovó, para o vovô. É assim, visitas realmente estão proibidas. Então, é... E eu não gosto de usar a palavra proibida, mas elas estão proibidas. Por várias questões. Primeiro que, assim, geralmente são os avós, os que mais querem ver os netinhos, né? E os avós, gente, na sua grande maioria, são um grupo de risco. Então, na verdade, é mais arriscado pro vovô vir visitar essa moça, que pode ter tido Covid, ou pode estar assintomática, né? Mesmo durante o puerpério. Então, acaba sendo mais risco para o idoso do que para o neném. Então, infelizmente, eu acho que tem que ensinar todos os pais, parentes, tios, a usarem as redes sociais, como falam, os aplicativos de reunião. E é assim que a gente vai seguindo. Muito bom. E sobre, dando um passo atrás, como é que está acontecendo o pré-natal? Porque a gente fala o tempo todo que quem não estiver doente deve evitar o hospital, porque é um lugar que tem uma alta concentração do vírus. E quem ainda está no pré-natal, como é que faz? Então, logo que saiu a Covid, eu fiz até o manual para as minhas pacientes. Por quê? O pré-natal, a gente gosta, a gente considera o pré-natal bem feito, aquele que tem mais de nove consultas, durante toda a gestação. E, geralmente, a gente é rígido com essa história de consulta, porque é uma consulta que você precisa ouvir o neném, você precisa medir a pressão da mãe, você precisa pesar essa grávida, pedir os controles. Então, o... Mas essas consultas não são consultas de urgência. Então, tudo depende da época da gravidez que você está. Então, digamos, se você está bem no comecinho, você vai procurar o serviço. Sempre, o primeiro contato agora, nessa época, gente, é ou telemedicina, ou telefone. Então, tente conversar com o posto de saúde, ou tente conversar com o seu médico, ou quem você queira que seja seu médico, ou aquele médico que já está te acompanhando, ou o serviço, às vezes você tem clínicas grandes, tem serviços grandes de pré-natal, sempre ou ligar ou conversar. E ali, a gente vai combinar caso a caso, como vão ser essas consultas. Aí, digamos que a gente fez uma consulta por telemedicina, e eu achei que eu preciso examinar a tela grávida, que é importante que ela venha à consulta. Então, como é que a gente vai fazer? Sempre, consulta com o horário marcado. Vamos pedir sempre para a grávida ser pontual. Por quê? Porque aí a gente evita aquela história de ficar na sala de espera com muita gente. E, de novo, as grávidas, geralmente, elas levam muitas pessoas para a consulta, porque querem que a filhinha ouça o coração, querem que o marido ouça. a gente tem pedido para as grávidas irem sozinhas à consulta. Então, é sempre para ir à consulta, só se o médico pedir, então, depois de conversar com o médico. Gente, se for um posto de saúde, eles também, alguns postos de saúde estão muito bem orientados, tem serviços muito bons, você pode ligar, ou você pode até falar com o seu agente de saúde, se você mora mais longe, alguma coisa assim, e aí ele vai te orientar. O importante é que esse primeiro contato seja feito à distância. O atendimento pode ser feito, primeiro atendimento pode ser feito por uma enfermeira, não tem problema nenhum. E se a gente precisar, vai chamar uma consulta de horário marcado e tomar esse cuidado do horário. Eu tenho dado outra dica, antes de sair para ir para a consulta, dá uma telefonadinha, ou até coloca no Google, vê como está o movimento ali. Se tiver muito movimento, liga para saber se está no horário, se estiver atrasado, alguma coisa, para você não encontrar muitas pessoas. E sim, se possível, usar máscara. E aí, sozinha as consultas, em hipótese nenhuma, levar criança. Então, tem que dar um jeito de, se tiver outro filho, se tiver crianças, deixem elas em outro lugar. E aí, isso vale para os exames, isso vale para as consultas. é isso. Doutora, muito obrigado pela entrevista. Eu fico pensando, eu tenho uma sobrinha de um aninho que fez agora o aniversário esse mês. E aí, foi meio triste ver a frustração do meu irmão que estava planejando fazer uma festa de aniversário de um ano. E aí, de repente, o Covid veio e acabou com os planos da festa, mas a gente se virou na teleconferência. Vamos ter vários outros aniversários aí. Exatamente. Eu acho que as crianças que estão vindo aí vão acabar pegando um Brasil melhor. Eu acho que é uma oportunidade da gente repensar tantas coisas no Brasil. Então, até mesmo essa coisa da telemedicina que agora entrou. Então, eu acho que a gente tem que ter esperança, sabe? mano, e aí, já pensa numa super festa de dois anos. Isso se a gente não estiver encomendando irmãozinha, irmãzinha. Mano, eu só queria deixar um recado super importante para as grávidas. Olha, então, todo mundo que tiver no início da gravidez vai descobrir que eu estou grávida ontem. Você, até quem tem 45 dias depois do parto, tem que tomar a vacina da gripe, tá? porque o H1N1, a gente sabe que faz muito mal para a grávida. Então, bom se vacinar. Esse eu acho que é o recado mais importante. É isso aí. Então, sigam os recados e as dicas da doutora Roberta e boa gravidez e bom parto para todo mundo que está nesse momento tão especial da vida. Doutora Roberta, super obrigado por essa entrevista ao Livres Notícias. Obrigada a você, Mano. Bom, vocês moram no meu coração, né? O Livres mora no meu coração. Obrigada e até a próxima. Até a próxima. Se você gostou desse vídeo, não esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal, mande o vídeo para todo o seu amigo, parente, que está esperando o bebê, que vai ter o filho agora, e continue acompanhando o nosso trabalho. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho para não perder as notificações, porque é de segunda ou sexta-feira, mesmo em quarentena, o Livres continua trazendo conteúdo novo para você e os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Obrigado e até amanhã.